Como colocar o som do message de notificação no seu celular pessoal, no whatsapp, é muito simples Eu vou estar deixando na descrição esse som aqui galera, ó Pra vocês estarem baixando, basta entrar, clicar aqui nessa setinha, download concluído E agora seguir o passo a passo Vamos entrar aqui na sua pasta né, do celular, eu estou usando o Samsung J7 Prime E você vai ter que entrar na pasta meus arquivos E em meus arquivos você vai aqui ó pessoal em download né Porque você acabou de fazer o download aqui dessa mensagem né O audiozinho você vai segurar, vai clicar aqui em cima na parte superior direita, três pontinhos E vai clicar em mover, mover para onde? Você vai jogar dentro do armazenamento interno do seu celular em uma pasta galera, chamada ringtones Se você não tiver essa pasta ringtones pessoal, é muito simples Basta você né, criar uma pasta nova, você vai clicar aqui em cima e criar uma pasta Você vai colocar esse nome aqui ó, ringtones, do jeito que tá aqui Depois que você tiver feito tudo, você só vai clicar e clicar ali em cima ó, mover para aqui ó, pronto Beleza? Já estamos aqui dentro ó, PTT aqui são outras músicas e aqui eu coloquei né, o áudio né, do message Pronto, o que você vai fazer agora? Vai entrar no seu whatsapp, na parte inicial Vai clicar aqui em cima galera ó, três pontinhos, em configurações Aqui vai colocar aí notificações, porém se você quiser somente colocar esse som para uma pessoa só Eu vou lhe mostrar o passo a passo também, beleza? Aí aqui em notificações, você vai clicar aqui em mensagens ó, som de notificações E ó, no whatsapp antigo pessoal, rolando para baixo não tem o botãozinho do mais né, o android antigo, no caso o celular antigo Não tem o mais, é por isso que é bom você fazer como eu te expliquei E agora temos que procurar aqui né, pelo nome message né Pronto, aqui tá galera, foi adicionado em ringtones e olha o nome aqui ó Pronto, depois de selecionado, só você voltar galera, tá tudo tranquilo E se você quiser colocar somente em um contato, é muito simples, basta você estar entrando no contato desejado Clica no nome dela aqui em cima, rola um pouco para baixo Notificações personalizadas, ativa aqui em cima galera ó, porque se não tiver ativado não vai poder Clica em ativar, som de notificação E aqui você seleciona novamente galera ó, o som que você quer Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou alguma sugestão, beleza? Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer DPC Toriás, pai Tchau